Música Promover a inclusão social através da defesa e garantia dos direitos. Essa é uma das ações que a Emater desenvolve junto a milhares de famílias assessoradas em todo o estado. E nós vamos conhecer a história de um casal de cadeirantes que vive no meio rural e com o auxílio da Emater está cultivando hortaliças em uma horta adaptada na propriedade. Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver. Na Semana do Meio Ambiente, atividades que incentivam a conservação. No quadro Janela Rural, técnica propicia parto duplo em ovelhas. No município de Osório, agroindústria ganha destaque na produção de maracujá. E na Receita da Semana, vamos conferir o passo a passo para preparar um bolo dessa fruta calmante. Assista o Rio Grande Rural no domingo às sete e meia da manhã na TVE, nas emissoras convenhadas e através da internet, pelo endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br emater.rs Música